Olá pessoal, meu nome é chamado Mamãe, falei o meu vovô fazendo um vídeo sobre Roblox E... O dog fez um dog ficar doente, ô dog, ô moça em educação, por que faz o meu dog ficar doente? Tadinha da santa dog Pai, santa dog, ai todo mundo, ah vou fazer a santa dog passar pra alguém, será que passa? A doença, porque esse jogo é muito estranho, é uma doença que os bichinhos pegam e passam pros outros bichinhos Ou criança, ou qualquer uma, então vou tentar passar pra algum bichinho, se ficar muito perto né, se não ficar perto, ficar lá longe, não, não vai Então a primeira pessoa que vou passar a doença, tô dizendo sacanagem, ó Ah, não sei se não, já tá doente com o búfalo dele Ah, a búfala, a búfala Ah, por que isso compa a minha vã? Ai, então agora eu vou andar Não Ei, anda Então, a primeira pessoa que vou passar a doença é ele Não Ih, eu achei essa que ele passei Tô voando de patinhas O choco não tá doente Ah, você vai passar por choco? Não sei se ele é da escola Com o seu dragão doente Não O que aconteceu? Eu tô fora da escola agora Quem veio? O que vai sair? Eu vou passar agora Por aqui, ó O choco, janela Não dá Não Dá uma dança 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 Ah, vamos passar para esse nosso aqui. Está passando para você. Estão de bom aí? Passa, passa, passa a doença, passa a doença. Eu não passei até agora. É, eu passei para ele. Passei, passei. Passei, passei. Ah, não passei. Vou ser forte. Ah, para o lobo. Para o dogma. Vamos ver. Vou ficar bem perto com a santa dogma. Estou aqui no mostro aquele marco doente. Santa dogma deixou doente. Yes. Deixei outra pessoa doente com a minha santa dogma. Eles ficam com doença, né? É, eu vou ficar com a jovem doente com a minha santa dogma. Ah! Oh! Eu estava doente. Eu estava doente. Eu estava doente. Nananana. Vou dar uma maçã dourada Vou colocar aquela carinha de triste Porque a menina santa dog não está feliz Ele está doente Vou colocar N só na minha casa 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 Vou alimentar depois a minha santa dog Me dá, me dá esse vachiné Me dá, me dá o vachiné Desculpa! Casca e roseca Ah, mascara. Tem um mascara Noooo Noooo Um pula pula Não! Não! Hum! Vamos ganhar um negócio aqui. Aqui está a minha casa. Dá uma dança. Aqui. Não. 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 Muito bem. Pecadinho. Olha aí. Fala aí, amor. É a mão. Eu não sei se... É a mão. 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 Não deu nada. É a mão. É a mão. É a mão. A mão. A mão. o 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 tchau